Seja muito bem vindo ao canal tutorial passo a passo meu nome é Thiago e hoje eu tô trazendo pra você uma vídeo aula falando a respeito de como descobrir o endereço Mac do celular e se esse tipo de vídeo te interessa se inscreve no canal compartilha com seus amigos que é pra você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade pra você e aqui o primeiro passo é você acessar o painel de controle do seu smartphone pra acessar o menu de configurações você pode arrastar de cima pra baixo e aí você vai ter você arrasta de cima pra baixo você vai ter acesso a esse menuzinho aqui esse botão do símbolo da engrenagem você pode acessar por aqui ou você pode acessar de baixo pra cima você vai ter acesso a todos os programas você vai ter a opção configurar ou aqui no caso é tá abreviada config no caso do Samsung né ou você pode clicar no se você se você tiver um botão na parte inferior do seu smartphone com o nome todos os aplicativos você pode clicar ali que você vai chegar nessa tela também e você vai rolando a tela até você chegar aqui em configurar tá deu um cliquezinho em configurar você pode vir aqui em conexões tá você tem um outro caminho pra chegar que eu vou te mostrar logo em seguida conexões e você clica aqui sobre wi-fi tá é por aqui basicamente mas você tem outro caminho pra chegar até aqui que é simplesmente você arrastar aqui né e clicar segurar clicar e segurar né apertar o botão de segurar sobre o símbolo do wi-fi né você vai ser direcionado para essa tela talvez seja o caminho mais rápido tá uma vez que você esteja indo na tela aqui do wi-fi você pode ir no menu avançado tá em alguns smartphones vai ser o menuzinho três pontinhos tá você pode clicar e depois em wi-fi avançado aqui eu tenho várias opções né eu tenho opção aí é de rede né e eu posso aqui clicar em exibir mais e aí eu rolo até o final eu vou chegar nessa tela aqui que vai trazer o endereço MEC vai trazer o endereço de IP local tá e esses endereços também é IP v6 que esses tem esses números grandes mas o que você quer é esse endereço aqui endereço MEC tá se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo